E aí galerinha, tudo bem com vocês? Galera, eu tô aqui na última batalha do desafio só que eu perdi duas, já não posso perder essas duas que eu perdi tava complicado, sabe quando você recebe aquele deck que não tem carta que bate, só tem win condition? Aí você começa a jogar suas win condition, o cara acumula tropa e bem pra cima de sessão tem carta pra defender, foi mais ou menos assim, tá sem o som aqui, não posso pôr som, tá? Então, vamos lá Barril com certeza Príncipe dano alto, né? Aí eu vou pegar o entrega real pra não ter como ele levar facilmente o meu barril e é lógico que eu vou pegar o arqueiro levar esses servos e tudo mais arqueiro por trás do golem de lixir é bem chato, né? isso aí, tomando atitude zapeou não serve pra muita coisa zape, ainda bem que eu peguei que eu peguei a entrega real, né? terminei no deck dele os campeão tá na arena vou perder essa torre tudo bem perdi, mas eu vou levar, né? eu acho eu não consegui levar não, galera por enquanto não o arqueiro tá pegando o revés gay lá na torre acho que eu vou levar sim é ver jogou no arqueiro, mineiro? entendi achei que vinha na torre joguei meu joguei o meu rei esqueleto mas aqui próximo pra dar tempo de se ele jogar a peca no meio dá tempo de eu distrair ela ac Simpson not não não Amém. 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 É isso aí, galera. Foram três coronitas. Coronas. O nosso deck estava forte contra o dele, eu confesso. Quanto de ouro vem aqui, galera? Já vou mostrar pra vocês de quanto que é esse baú aqui. 8 mil, bom Bom, tá aí O desafio tá aí Perfeito Só uma pílula pra vocês, tá? Pra dia de hoje, é uma pílula pra começar o dia Fiz aqui na conta secundária esse desafio E é isso aí Uma pílulazinha pra começar o dia, beleza? Quem gostou do vídeo, deixa o like Compartilha, quem não é inscrito, se inscreve E é isso Aquela pílulazinha Que eu comecei Isso aí, vou ficar por aqui Quem gostou, deixa o like, compartilha, comenta Quem não é inscrito, se inscreve No próximo vídeo a gente se vê Fiquem bem, se cuidem Estejam todos com Deus Próximo vídeo é à noite, viu? Tchau